Oi pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou falar sobre preços de uma festa de 15 anos. Eu recebi dois e-mails e acho que foram três mensagens de inbox do Facebook me fazendo perguntas sobre essa questão de valores, sobre valores de determinadas áreas da festa e também da festa toda. Então eu resolvi gravar um vídeo com uma média de valores e com algumas dicas para vocês economizarem, algumas coisas que vocês podem levar em conta, que ajuda muito na hora de saber quanto vai custar a sua festa em média. Falando nesse assunto de média, os valores que eu vou mostrar aqui são a média que eu tirei, que eu pesquisei. Então dependendo de onde você pesquisar, você vai achar outros valores, às vezes mais baixos ou até mais altos. Mas eu fiz uma média de preço, sim, que eu procurei na internet e aqui na minha cidade também. Então eu acho que dá uma média parecida com o que vocês vão encontrar, eu espero, para ajudar vocês mesmo. Vamos começar falando sobre a minha festa. A minha festa custou cerca de R$12.000. É um valor alto, eu acho alto, na verdade não era para ter ficado tão alto assim, mas quando você começa a montar, principalmente quem nunca montou uma festa assim, vai vendo que realmente vai ficar mais caro. Eu vou agora falar para vocês, antes de falar os valores de cada área, algumas coisas que mudam muito na festa, sabe, no preço da festa. Onde você mora? Por quê? Quem mora em cidade pequena, como é a minha, não tem tanta opção de coisas, mas as coisas acabam sendo mais baratas, porque o número de eventos é menor. Então, sala é mais barato, buffet é mais barato, DJ é mais barato, porque aqui as festas são menores, não tem tantos eventos. Cidades maiores, não. O espaço é bem mais caro, o DJ é mais caro, a comida é mais caro, tudo é mais caro. Então, esses são valores que, esses são coisas que mudam muito no valor de uma festa. Onde você mora? Outra coisa que também ajuda muito na hora de economizar uma festa, para você conseguir montar a festa que você queira, mas sem gastar tanto dinheiro a mais, é organizar com o tempo, porque se você tem tempo, você vai poder pesquisar em vários locais, você vai, dependendo, poder buscar em outras cidades em que o preço é maior, o preço é melhor, aliás, buscar coisas, pegar coisas pela internet, sabe, comprar online, que vai dar tempo de chegar tudo. Então, a melhor coisa que eu tenho que fazer é organizar com o tempo. Eu tive que arrumar tudo com dois meses, então muita coisa não deu para pedir pela internet, e daria uma boa economizada se eu tivesse pedido coisas assim. Mas foi o que deu para fazer, então a minha dica é organizar com o tempo, porque tudo melhora se você tem tempo para organizar tudo. Fazer o máximo possível em casa. Sim, é difícil, mas lembrancinha, você compra os astubertos, o que for que você for usar, e enche em casa, não paga ninguém para fazer isso, porque sai mais caro, cola lacinho, faz tudo isso em casa, dá para fazer, tipo, faltando muitos meses para a sua festa, porque lacinho, essas coisas não estragam, só o que for dentro, que você tem que colocar pouco tempo antes, né, porque isso não estraga, mas o restante dá para você fazer com o tempo, e economiza dinheiro de mão de obra, então pode parecer pouco, mas se você junta com o restante das coisas da festa, é um valor que ajuda bastante se tiver reduzido. A outra coisa que é, como é que faz, interfere muito no valor de uma festa, é a quantidade de convidados, por quê? É óbvio, mais convidados você vai precisar de um espaço maior, de mais comida, de mais bebida, então vai aumentar tudo. Se você tiver menos convidado, você vai ter, vai poder usar um espaço menor, essas coisas, tudo reduzido. A minha festa foi para cerca de 90 pessoas, e eu gastei 12 mil reais em uma cidade do interior, então vocês já podem ter uma média de valores em cima disso. Eu vou dar os valores mais para frente, mas por enquanto, esse valor para uma festa relativamente grande, uma festa média, vamos dizer. Deixe sempre uma quantia separada para gastos que você não estava contando, tipo uns mil, mil e quinhentos reais, para comprar tudo aquilo que você não põe no topo da lista. Tipo, na lista você põe de dia, você põe espaço, você põe salão, tipo de beleza e tal, mas você acaba esquecendo de coisas como copo, guardanapo, às vezes você vai precisar comprar algum acessório para você, algum sapato, então deixe um valor separado para esses gastos, porque aí você não vai ter surpresa quando for comprar e precisar de dinheiro, você já vai ter essa quantia separada, então não vai interferir, não vai ter que mudar em uma outra coisa na sua festa, porque não vai ter a quantia que você precisa. Essa é uma dica muito boa. Um fato interessante, caso vocês queiram saber, é que as festas de 15 anos de hoje variam de 8 mil até 20 mil reais, dependendo da sua localização. Claro que esses são valores médios para festas padrões, digamos assim. Claro que tem aquelas festas gigantes que custam 30 até 50 mil reais, mas esses são valores de uma festa boa e de um tamanho médio, que são geralmente o que as meninas estão fazendo aqui, que a gente quer comemorar, ter o nosso sonho, mas também sem gastar rio de dinheiro, porque a gente não pode. Agora que eu já falei sobre isso para vocês, eu vou falar os valores médios que eu calculei de áreas da festa. O espaço para a festa. Eu paguei 1.200 aqui na minha cidade, mas existem salões aqui que também custam 1.500 a 2.000 reais, dependendo do tamanho. O meu eu paguei 1.200. A comida, salgadinhos e os doces, foi 1.900 reais, lembrando que essa festa foi para 90 pessoas, então foi um valor bom, eu achei. Eu procurei, eu achei que ia sair quase 3.000 reais, mas não, foi 1.900. A balada, luzes, DJ e tudo, ficou em 1.800. As lembrancinhas ficaram em 450, com toda a parte de personalização e tal. Os vestidos ficaram 750, os dois que eu usei. Já tem vídeo no canal aqui mostrando os dois vestidos, é só vocês procurarem. Os convites ficaram 200 reais, contando o papel que eu usei, o que eu imprimi na gráfica, o lacinho, tudo. Foto e filmagem ficou 2.000 reais. Foi um valor alto, mas eu acho que valeu a pena, porque eu gosto muito de guardar recordação, então foto e filmagem para mim era uma coisa importante. Decoração, 1.700 reais. flores, arranjos, de mesa, tudo incluído. O bolo foi 600, na verdade os dois bolos, o de verdade e o falso. Na verdade foram lugares diferentes, mas juntando daria isso, 600 reais. Gastos extras, cerca de 1.000 reais, mas como eu falei para vocês, deixa 1.500, porque você vai precisar comprar sapato, essas coisas. E outra coisa que pode muito ajudar no valor da sua festa, alguns salões, eles disponibilizam assim, você faz tudo com eles, é decoração, buffet, filmagem, foto. Aqui na minha cidade tem um, só que quando eu fiz a minha festa, o salão deles ainda estava em construção, então não tinha qual. Eles fazem tipo um pacote, resolvem tudo, você só precisa cuidar de você, dessas coisas no restante, é tudo com eles. Então ajuda muito no valor da festa, porque se fizer tudo com uma pessoa só, de uma equipe só, vai ficar bem mais barato do que você ter que ir em vários lugares. Eu não tive a opção de fazer isso com uma empresa só, mas a minha amiga vai ter essa sorte, então fica bem melhor o valor para você, principalmente se você está montando uma festa com orçamento reduzido. Eu acho que eu já falei de tudo que eu precisava falar para vocês, falei bastante. Espero ter ajudado quem estava me perguntando algumas coisas e também que chegam nesse vídeo por curiosidade. Mas uma dica apenas é que, se vocês puderem, comprem coisas pela internet, porque lembrancinha mesmo, é bem mais barato em sites como Mercado Livre, ou Eloset, ou até mesmo sites de lojas de lembrancinha mesmo, porque é mais barato, então peçam, e com antecedência, claro, para não correr o risco de ficar muito em cima da sua festa e não chegar. O restante eu já falei sobre tudo, tamanho da festa, dependendo de onde você mora e tal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar aqui embaixo, eu vou responder tudo com o maior prazer. Quem quiser pode me mandar e-mail ou inbox, os links dos meus perfis estão aqui embaixo no box de informações. E me sigam no Instagram, arroba denissuppes, se inscrevam no canal, porque o canal está crescendo muito, eu estou muito feliz com isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!